Fala corredores, o dia está só começando, mas a gente já está aqui para mais uma corrida e vamos lá. Eu sou o Demetri Carvalho e vocês estão vendo a minha corrida. Fala corredores. Aqui está o Gilberto Cruz, o cara tem nada mais, nada menos que 83 maratonas, mas está aqui no Circuito Popular, 5 quilômetros, que todo mundo tem que começar por aí, né? O que achou aí do Circuito? Muito bom, prova veloz, para quem gosta de corrida curta, 5, 10, é excelente para baixar tempo. E a Maratona 100, vem aí? Maratona 100, com fé em Deus. Então está certo, vamos aguardar aí. A gente está aqui com o Neuri, 15 etapas do Circuito Popular, dá para entender aí como é que funciona, né? É, é uma festa, né? É legal, é legal, é legal que motiva a gente a estar focado, né? Baixa tempo, por exemplo, eu perdi já alguns quilos e alguns minutos aí da primeira etapa até a última. No total foram 4 minutos e 10 de comparação, né? De melhora das primeiras até a última etapa. Então fica o nosso agradecimento pessoal da federação aí, todo mundo que está participando e essa comunidade maravilhosa que são os corredores, né? Então a gente acha sempre as mesmas pessoas aí e cria uma competição saudável entre a gente, né? Isso é muito legal, muito legal e recomendo, recomendo. Quando ele fala cria competição é porque ele cria mesmo, tá? 19 de fevereiro, fala aí do... 19 de fevereiro, 19 de fevereiro lá no Parque Ecológico do Tietê, 7 horas da manhã, Corrida do Balacupaco, troféu com 50 primeiro masculino, 50 primeiro no feminino, às 9 da manhã. Corrida Folha São Paulo, segunda Corrida Folha São Paulo, que a primeira foi lá em 2020, né? Da pandemia e agora a Corrida Folha São Paulo 2023, troféu 5 primeiro masculino, 5 primeiro feminino e troféu categoria 40, 49, 50, 59 até 80, 99. Então a gente vai estar lá fazendo a festa, tá bom? E está todo mundo convidado, se inscreve lá no site da Tico Esporte, da ativo.com, minhas inscrições, está tudo no ar para vocês. Então, dia 19 de fevereiro, Corrida do Balacupaco, Corrida Folha São Paulo, e 11h30 vai ter a Folha Kids para a criançada, para a gente fazer a festa lá com a criançada também. Boa! Para todo mundo convidado, hein? Não, é isso, hein? Eu vou correr e vou carnavalizar também, falou, galera! Boa! 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 E aí, alguém tem que trabalhar nesse tomingão? Cara, trabalhar, mas é sempre muito prazeroso estar nas corridas, podendo ter esse contato com os corredores, com o pessoal da caminhada, com as famílias que se reúnem pra vir, praticar esporte no domingo pela manhã. E quem corre sabe, domingo bom é domingo com corrida. Vamos lá porque 2023 começou e já vamos chegar em fevereiro, hein? Tem muitos desafios por vir. A gente vai se encontrar muitas vezes. Bora, galera! Isso aí, vamos que vamos! Então a gente vai finalizando aqui a prova do Circuito Popular, muito legal. Deu bastante gente, o fato de ser aqui no centro também é mais fácil pra galera chegar, né? Foi a edição que eu vi com mais corredores e vida longa ao Circuito Popular. Ah, se tá lá visto também! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.